Oi, amores! Tia Gi chegando aqui com mais uma dica super legal de algo que você tem lá na sua cozinha que pode se transformar num instrumento. Sim! Eu tô falando das colheres, que a gente já sabe que pode fazer ritmo com elas, mas olha o que eu trouxe hoje. Dá uma olhada nesse instrumento. É isso aí. Olha o que eu fiz. Eu peguei duas colheres e uni essas duas colheres, mas no meio delas um pedacinho de papel que eu vou te explicar como que você faz para ficar na espessura perfeita para a gente produzir som. Parece uma castanhola. Olha, são as nossas colheres. Gente, super simples. Duas colheres lá para essa mamãe. Vou deixar ela aqui de lado para te explicar. Uma folha de ofício, uma folha de papel normal, você vai dobrar o meio em pé assim, ó, para fazer aquele pedacinho do meio para poder produzir o som das colheres. Dobrou no meio, em pé, você vem de um lado, chega aqui, ó, no meio também, de um lado. Do outro lado. Do outro lado. No meio também. Opa, Tia Gi, ó, isso. Aqui, beleza? Chegou aqui? Meio também. Olha, ficou um super retângulo, ó. Beleza. Agora, gente, mole, não vou nem fazer tudo, é só para te explicar. Você vai dobrando, 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 ó, ó, ó. Vai dobrando, tá? Até o final. Dobrou. Colocou, ó, entre uma colher e outra. Passa, durex. Passa, durex, envolve. Não fica preocupado, não vai estragar o talher da mamãe, tá bom? Eu acho que se você gostar, ela vai perder duas colheres lá da gaveta dela de colheres. Nosso segredo. Então, ó, e aí você vai envolver com durex. Gente, não tem mistério. Pegou com a mãozinha? Você percebe que ele fica com um certo movimento aqui, né? E aí, uma colher vai bater na outra. Gente, pode fazer som em qualquer lugar. E eu vou te explicar uma sequência de ritmos que a gente vai usar numa base que eu vou colocar aqui de violão para a gente acompanhar, tá? Então, primeiro a gente vai fazer uma sequência de quatro tempos. Um, dois, três, quatro, normais. Depois a gente vai dar uma dividida nisso. Um e dois e três e quatro. Ficou mais rápido? Percebeu? Depois a gente vai acelerar um pouquinho. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Preste atenção. Você vai construir seu instrumento e vai voltar no vídeo para agora a gente fazer o ritmo com a base do violão. Tá? Preparado? Vamos lá? Vai começar. Ó. Preste atenção. Você pode fazer isso com qualquer música, tá? Instrumento novo, com colheres. Essa aula é demais, hein? Vou te falar, hein? Vai começar. Vai, atenção. Vai. Um, dois, três, quatro. De novo. Simples, hein? Subir, dividir. Um e dois e três e quatro. Fico. 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 Rem. Seine and ti trois. De novo. Um e dois e quatro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau, amores!